Senhoras e senhores, como foi muito bem salientado pelo Jurandir Persichini, a nossa comissão, a convente é criada por lei, sancionada pelo governador, e ela tem por básica incumbência assessorar e ajudar, no que for possível, a Comissão Nacional da Verdade, que já funciona há mais de um ano. Nós, nesse afã, sabemos o quanto é pesada a nossa missão e o quanto nos pesa a responsabilidade de fazê-lo, de representar essa comissão, porque o manto de mentiras encobre a história recente desse país. E a nossa missão, mas a missão básica da Comissão Nacional da Verdade, é levantar esse véu de mentiras, que, no dito, lembrando Voltaire, são mentiras que, dada a sua repetição, tendem a virar verdade. E nós queremos mostrar que ninguém é dono da verdade, nós devemos ser escravos dela, escravos da verdade e lutadores, para que essa verdade realmente aflore e que nós, e mais do que nós, as nossas futuras gerações, as futuras gerações que virão logo após nós e outras, possam saber, na verdade, o que aconteceu nesses anos de chumbo que lutaram o Brasil durante 21 anos. Mas há mais do que isso, é que a nossa função, a nossa missão, não só descortinar esta verdade, esse manto de verdade, mas, mais do que isso, nós temos a obrigação de mostrar que a verdade, ela sempre é sobre nada e sempre existirá alguém que, construindo o que se chama a história dos vencedores, costuma-se dizer a história oficial. A história oficial quase nunca é a história real. E nós queremos, no fim, que nós possamos conhecer a verdadeira história. E é muito importante que nós atentemos para essa audiência, porque essa audiência, ela vai tratar, basicamente, da atitude das igrejas, das igrejas, das igrejas, no plural, durante a ditadura. Não só buscando aqueles que foram vítimas da brutalidade que se instalou nesse país, mas também buscar e descobrir aqueles que conscientemente com ela colaboraram, colaboraram com a ditadura. Neste caso, eu encerro por aqui, porque devemos ser breves, e devolvo a palavra, então, ao Persichini, para que prossiga na sua tarefa. Mariela, eu vou quebrar um pouco o protocolo, que eu fui surpreendido e estou aqui representando a Ordem do Advogado de Sessão Minas Gerais. Então, institucionalmente, agradecer, é o prazer, a Ordem de estar recebendo essa audiência pública e agradecendo a todo mundo. Muito obrigado. Eu iria, neste momento, passar a palavra ao doutor Márcio Santiago. Já falou. Exatamente, a gente iria passar pedindo escusas, porque fomos agora, nós não tínhamos conhecimento da viagem do presidente. Mas eu gostaria apenas de salientar aqui que o nosso doutor Antônio Ribeiro Romanelli, ele presidiu e defendeu, como advogado, as ligas camponesas de Minas Gerais, por causa de sua militância durante o governo militar, foi preso durante quatro meses e condenado pela justiça militar. Ficou nove anos exilado no Chile por força do AI-2. Esse período é descrito por Romanelli no livro Minhas Memórias do Cárcere e do Exílio, em que conta experiências vivenciadas durante a reclusão. É formado em ciências jurídicas e sociais pela UFMG, onde foi professor, também professor da Universidade Católica do Chile, da PUC de Minas Gerais e na Faculdade Milton Campos. Foi procurador e corregedor-geral de Belo Horizonte, conselheiro da OAB, representante de Minas na Comissão de Direitos Humanos da OAB Nacional, além de juiz do Tribunal Eleitoral do TRE, e o nosso presidente da Comissão da Verdade, em Minas Gerais. Obrigado. 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 Obrigado.